Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Domingo por aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu mais usei nessas duas últimas semanas. Como semana passada eu não gravei, eu vou atualizar vocês agora, tá? Começando com os produtos de cabelo, vocês viram que eu comprei já tem um tempinho, tanto o shampoo como o condicionador dessa linha aqui, ó, Lumina. E eu com certeza vou comprar o refil esse mês, porque gente, isso aqui ficou maravilhoso, tanto no cabelo do pai como no cabelo da Maria Eduarda. É, lisos naturais, deixou um cheiro sensacional, um toque leve no cabelo, com movimento, eu super, super amei. Se vocês não conhecem a linha, eu vou deixar passando aí nos cards, que eu fiz uma resenha completa do shampoo e do condicionador. Outra linha que me surpreendeu foi essa daqui, da Nieli Gold, é esse água termal. E, gente, eu vou falar um pouquinho mais alto, porque as meninas estão lá na sala, estão fazendo um barulhão. E foi esse aqui, flor de hibisco, gente, esse aqui é muito bom, muito bom mesmo. Eu paguei R$8,00 no shampoo e condicionador, e tipo, valeu super a pena, super a pena mesmo, amei. Se não conhece, vale a pena conhecer. De sabonete, eu usei muito esse aqui, ó, que eu pago, tipo, R$11,00 em dois, de 200ml, dessa marca aqui, Derma One. É maravilhoso, recomendo. Se você não conhece, vale a pena conhecer, usar, porque mulheres que estão me assistindo, moças, sabonete íntimo, é vida, gente. A gente precisa mesmo, não tem essa. Eu, pelo menos, não fico sem. Outra coisa que eu estou usando muito, estou amando, é esse leite de algodão aqui, da Natura Todo Dia. Vocês lembram que eu comprei três, e esse aqui e o flor de lixo são os meus preferidos. Então, esse aqui foi o meu escolhidinho das últimas semanas, e eu estou usando pra caramba, pra caramba mesmo. Como estou nessa vibe de começar a caminhar novamente, eu uso muito esse talco aqui, que eu comprei pra Chiara, mas eu uso pra caramba. Passo nos pés, passo, sabe, pra os pés não transpirar, não fazer calo. Gente, uma mão na roda, você passa no pé, põe a meia, o tênis, e você volta com o seu pé sequinho, cheiroso e maravilhoso. Eu super recomendo o talco nos pés pra caminhar, tá? Pode ser esse, pode ser de outra marca, enfim, com vocês. Mas, hidratante, essa última semana eu usei muito esse aqui, o de carambola e mandarina, usei pra caramba, junto com o meu maravilhoso, que já está, gente, pelas cucuias já aqui, ó. Que é o de avelã e cassis, que, gente, eu estou devendo a resenha pra vocês dessa maravilha aqui do kit, eu ainda tenho um kit ali. Eu não consegui gravar ainda, mas, gente, não preciso nem falar que eu amei, né? Vou ver se tem um refil pra comprar também, porque eu amei, isso aqui é maravilhoso, é avelã e cassis, tá? Top! E, como esse aí tá acabando, eu tô me jogando no de leite, né? Esse aqui, não preciso nem falar, esses dias mais amenos, mais fresquinhos, até em dia de calor mesmo eu gosto, mas eu prefiro, eu opto mais pra usar em dia mais fresco. O de leite, que é sensacional, maravilhoso, um cheirinho, ai, me leva, sim, pra outra atmosfera. E de perfume, body splash, delcolone, enfim, vou mostrar o que eu usei. Usei pra caramba o meu Ecos Maracujá, que é da linha Frescor, se você não conhece, vale a pena conhecer, gente. Tem um cheirinho muito agradável, muito gostoso e, com certeza, eu vou acabar isso aqui entre janeiro e fevereiro, porque é especialmente pro calor e eu vou usar pra caramba. Usei, claro, meu flor de laranjeira da Granada, o Granadou. Olha só, tá na metade, gente, eu sei que tá na metade, mas eu vou continuar usando, porque eu amo muito, muito mesmo. E isso aí é vida, vida mesmo. Outro que eu usei pra caramba, o Tati, gente, eu falei pra vocês, tem resenha no canal também, tanto do Tati como do Flor de Laranjeira. E Tati é frescor, é memórias, né, que eu usei Tati quando era mais jovem. Então, é de tudo um pouco, que a linha tá chegando aqui no quarto. E, gente, com certeza, esse maravilhoso aqui, que tem melancia e é maravilhoso, aquelas frutas suculentas, olha como eu já usei ele. Muito top, muito top mesmo, que é o Quasa, esse aqui da linha Drops XX, muito bom. Lembra aquelas frutas suculentas, sabe, melancia, melão, gente, se joga nisso aqui, pode se jogar nas borrifadas. E hoje, o que eu estou usando, tomei um banho bem gostoso, estou usando o Del Corporal desodorante, estou usando só ele. Não estou usando o perfume, estou usando ele, fica um cheirinho assim, é o mesmo cheiro do perfume, só que um pouco mais leve, sabe? Estou usando também, muito bom. Eu compartilho com a Maria Eduarda, que a Maria Eduarda amou esse aqui, se joga. Então, estamos usando as duas, o meu primeiro humor, estou usando pra caramba. Então, pessoal, foi tudo isso que eu usei durante essas duas semanas. Fui variando, né, fui usando, experimentando, testando. Esse aqui eu comecei a usar e, tipo, amei, a Duda já estava usando. Esse aqui é paixão. Foi, assim, um machado, porque eu não esperava muita coisa dele, me surpreendeu. O Tati, eu já sabia que era maravilhoso. Esse aqui, a gente está bebendo, assim, tipo água mineral, né? Porque não tem como não se apaixonar e não tem como não usar essa maravilha aí. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses foram os usados das últimas duas semanas. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de descer o dedo no like, porque ajuda muito, gente, na divulgação do canal, na divulgação do vídeo. Se você está vendo o vídeo e não é inscrito no canal, dá uma checada, vê se você é inscrito no canal, se inscreve se não for, tá? Vem muitos vídeos novos por aí, o canal é bem variado, tem bastante vídeo legal. A gente já está indo já para quase 700 vídeos, então tem bastante conteúdo aí para vocês se deleitarem, se deliciarem aí. E para você que já é inscrito, continua aí no canal, o canal está crescendo, está com movimento. E é isso, os usados da semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Um feliz 2021, galera, com muita saúde, que a vacina chegue logo. E é isso, meus amores. Fica aqui minha satisfação, meu carinho imenso por vocês no ano que passou, 2020. Um ano difícil, complicado, mas com fé em Deus, esse ano virão muitas coisas boas por aí, tá? Beijo, fiquem com Deus. Papai do Céu, sempre abençoe vocês, sua família, sua casa, seus filhos, seus pais. Ilumine toda a sua família. É isso. Beijo. Fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau.